Vamos agora então agradecer e dar boa noite aos que se integram agora à nossa roda, começando pelo Luiz Carlos Carvalho, Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, obrigado pela disposição de participar. Boa noite. Daniel Ritner, recém-chegado. Ele saiu agora há pouco de São Paulo, conseguiu chegar em Brasília para participar do programa e o Lorival também a gente puxou ele aqui para a bancada porque um bom pedaço do que a gente tem a falar é sobre as negociações internacionais. Caio, não dá para nós uma ideia abrangente afinal em torno dessa questão. O agro vai bem ou o agro vai mal em 2024, Caio? Boa noite, William. Boa noite a todos. O agro, quando se faz uma comparação, William, com a safra recorde, recorde absoluto em toda a história e diz que tem uma quebra de 3%, 4% sobre o recorde absoluto, não vai mal não, vai bem. Vai muito bem, obviamente com a pressão da volatilidade de preço, nós tivemos uma queda de preço em algumas commodities, eu acho que algumas ainda se recuperam nesse ano, mas de qualquer forma nós vínhamos com um fenômeno extraordinário, raro de ver. Quer dizer, o câmbio ajudando e o preço ajudando, ninguém viu isso. Isso é muito raro de acontecer. Então, nós estamos entrando em uma certa normalidade, volatilidade, mas eu acho que vai bem sim, William. Daniel, esse pacote do governo tem foco na questão do crédito, é uma velha questão para o agro, como se financiar. Não é muito dinheiro que está na mesa. Parece que saiu menor do que o agro desejava, a CNA falou bastante sobre isso essa semana, esperava alguma coisa mais robusta, inclusive com a atualização dos preços mínimos, mas o que vinha preocupando muito o Ministério da Agricultura nos últimos dias, o próprio ministro Carlos Favaro se engajou muito nesse assunto, era a seguinte situação, você tem uma combinação de queda da produção de grãos no Brasil com uma queda também das cotações no mercado internacional. geralmente, se você tem queda na produção, você tem preço subindo. Acontece que a Argentina, que também é uma boa produtora de grãos e que tem contribuído muito no mercado mundial, no ano passado, na última safra, teve uma quebra total da safra de soja. Caiu para 20 milhões de toneladas. Neste ano, está voltando com tudo, está colhendo 50 milhões de toneladas. Então, você tem uma grande oferta de soja vinda da Argentina no mercado internacional, com isso os preços caem e o agro brasileiro fica com essa somatória de queda na produção e queda nos preços. O diagnóstico do Favaro, o ministro da Agricultura, é que a rentabilidade do produtor neste ano está perdida. Ele vai ter que assumir um prejuízo. Muito bem. A dificuldade é que este prejuízo não se transforme num problema permanente para o próximo plantio, porque se ele não tiver um pequeno alongamento das dívidas, uma possibilidade de financiar o plantio, aí a safra do ano seguinte também vai ficar prejudicada. Deixa eu pegar exatamente esse ponto, que é um ponto um pouco mais específico. Talvez até canse um pouco a atenção da nossa audiência, porque vai parecer algo muito técnico, mas no fundo não é, é relevante, que é a questão do financiamento e do crédito. O agro veio passando por um período no qual começou a se financiar cada vez mais no mercado de capitais, o que foi considerado uma tendência muito positiva. Menos dependente de subsídios, menos dependente de qualquer tipo de participação de bancos públicos e indo para a emissão de títulos, por exemplo, que lastrearam o crédito. Isto é o que está mudando? O Conselho Monetário Nacional, onde estão sentados o Banco Central, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, tomou uma decisão que restringe a emissão desses instrumentos, que são aqueles instrumentos que também beneficiam o setor imobiliário e que geram isenção, tanto de imposto de renda quanto de IOF. Ou seja, o investidor que adquire esse produto, investe dinheiro nesses dois setores e recebe de volta o benefício de não pagar imposto de renda. Então, é o que a gente chama de um produto incentivado. E no diagnóstico feito pela equipe econômica e pelo Conselho Monetário Nacional, houve nos últimos meses, especialmente no último ano, um crescimento exponencial da emissão desses papéis e a identidade do lastro e dos emissores, ou seja, quem são os emissores que estão colocando esse papel, não estavam completamente ligados, não estavam totalmente ligados nem ao setor imobiliário nem ao setor agrícola. E ontem, o Conselho Monetário Nacional, numa reunião emergencial, resolveu restringir, aumentando muito a exigência da identidade do lastro e dos emissores, o que acaba ou pode provocar, essa é uma primeira interpretação, a gente pode checar isso com o Caio, mas uma primeira interpretação é de que, no mínimo, o mercado vai dar uma parada para entender, ok, então se há limitação e restrição para a emissão desse instrumento, o mercado é sempre criativo, vai achar. Mas, de qualquer forma, neste momento em que há busca por financiamento no BNDES, há uma preocupação de criar uma ponte de respiro financeiro para as empresas ou para os produtores nesse momento, esse mecanismo, que é um mecanismo que passou a fazer parte de uma forma importante, ele perdeu, ele pode perder força. Caio, esse é um gargalho que preocupa você, como presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, associado a delicado momento das negociações internacionais, sobretudo com a Europa? Eu acho que a Thais colocou muito bem. De fato, a gente vinha reduzindo a dependência do setor para com as coisas de governo, na medida em que os novos mecanismos de mercado vinham crescendo e funcionando. Então, tomamos esse revés ontem, a gente precisa medir, vamos dizer assim, o quanto isso vai prejudicar. Ao mesmo tempo, saem medidas de produtores de insumos modernos aumentando a carteira de financiamento para a compra de insumos, ou seja, para o investimento em tecnologia. O Brasil depende essencialmente da sua competitividade, porque nós não temos as subvenções que os outros têm. Portanto, eu acho que a questão de máquinas agrícolas ou de implementos, a possibilidade de investimento, alguma coisa que suaviza os juros, como por exemplo, hoje com juros altos é muito difícil você fazer investimento em armazenamento de grãos, o que cria uma pressão negativa para preços, para necessidade de entrega mais rápida e não poder armazenar os grãos. Então, há um embrólio, o momento é sensível, digamos assim, globalmente. Há, de fato, a entrada da Argentina, como disse o Daniel, que foi quem nos ajudou muito, aliás, sofreram, mas nos ajudaram para a saída de grandes volumes, mas sempre lembrando que a safra vai ter uma quebra, portanto vai ter uma redução. Falam, há números entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos, o que em relação a outros anos é normal, em relação a esse recorde não é. De qualquer modo, é muito feliz a história do cooperativismo, porque os pequenos e médios, e a Thais sabe muito bem disso, agricultores que respondem por um volume grande de produção, eles têm dificuldade de acesso a crédito, apenas não o tem aqueles que têm o sistema cooperativista. Vamos olhar agora com o Lourival para o lado internacional. Lourival, a gente está assistindo imagens fortes de agricultores europeus protestando contra, ou protestando a favor do protecionismo. Acho que a expressão é a minha maluca, da minha parte, né? Protestar a favor do protecionismo. Como isso está nos pegando? É, eles chegaram a um acordo lá, porque, vou explicar o contexto. Em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a União Europeia fez um acordo de livre comércio com a Ucrânia, para ajudar a Ucrânia, afinal, o que a Rússia estava procurando impedir é que a Ucrânia entrasse na União Europeia. E aí, deixou de fora alguns produtos considerados sensíveis, como laticínios, ovos e açúcar. E aí, com a nova invasão em maior escala, em fevereiro de 1922, esses outros produtos também foram objeto de tarifa zero. E isso começou a incomodar os agricultores europeus. Eles não reclamam do fluxo de trigo e milho, que a Ucrânia é um grande celeiro de alimentos. Sim, sempre foi. Mas milho e trigo, sobretudo nos países dominantes da União Europeia, não são um problema. Na Polônia, houve uma reclamação e foi acertado ali um bloqueio, porque estava passando por terra e aí estava ficando na Polônia. Agora, em relação a esse acordo, foram colocados o que eles chamam de freios de emergência, que significa o seguinte, se a importação chega aos níveis de 21 e 22, ela para. E aí os agricultores ficaram contentes e a informação que eu tenho é que eles estão voltando para suas fazendas com seus tratores, que estavam ali bloqueando estradas e tal, sobretudo na França e na Bélgica. E no caso específico da França, o Macron ainda acrescentou uma bondade, que foi mais uma ajuda extra a mais, adicional, de 230 milhões de euros para os produtores de vinho. O Caio está me enviando a palavra, por favor, Caio. Isso, por favor. Eu queria complementar o ponto importante do Loival, da pressão da Ucrânia, a importância, volume e pressão sobre os agricultores. Além disso, William, o parte desse enorme descontentamento tem a ver, e é muito importante realçar a questão da política do Green Deal, da lógica da bioeconomia, que na verdade eles acabaram desenhando numa dimensão e numa velocidade, vamos dizer assim, que a população não está gostando. A população rural está sendo muito pressionada, para vocês terem uma ideia, retiraram parte de subvenções, criaram impostoções legislativas para a agricultura que eles chamam de sustentável, reduzindo áreas produtivas, como foi o caso da Holanda, forçando a questão de orgânicos, reduzindo o financiamento para as áreas, tirando produtos e insumos químicos, eles estão com aversão para os insumos químicos. Então, o ambiente continua carregado, apesar de eventuais bondades. Oloival, você queria complementar? E aí, complementando também a resposta à pergunta do William, também o Macron, sobretudo, ele manifestou que não vai haver acordo, revisão do acordo Mercosul-União Europeia, portanto o acordo não será colocado em prática, ressaltando aí o que o Caio fala, de todas essas diferenças que existem entre as normas muito rígidas, ambientais, que são praticadas hoje na União Europeia, por exemplo, na Holanda, em relação aos cuidados dos animais, eles sentem que aqui no Brasil e em outros países não são as mesmas regras, que encarecem a produção de laticínios, por exemplo, mas também a questão da Amazônia, obviamente, que é mais conhecida. Então, como a União Europeia havia introduzido uma reabertura do acordo por causa de origem de desmatamento e banir esses produtos e o Brasil, por sua vez, o presidente Lula colocou as compras governamentais diante das pressões populares, o Macron disse que não vai ter acordo. Aí eu conversei com fontes da União Europeia e falei, não, isso é um negócio do Macron. Por quê? Porque tem eleição no Parlamento Europeu em junho e a França está mais pressionada. A Le Pen, o grupo dela, pode ficar em primeiro lugar nas eleições. No caso da Alemanha, por exemplo, a AfD, a Alternative für Deutschland, ficaria em terceiro lugar. Também é bem ruim para o governo alemão, mas ser derrotado em uma eleição para o Parlamento Europeu não tem uma consequência imediata sobre o governo do Macron, que dura até 27, mas politicamente enfraquece o mandato dele. Embora o Olaf Scholz estivesse hoje publicamente pronunciado a favor do acordo de livre comércio com a União Europeia. Mas é, porque está com menos pressão desse tipo. A Alemanha tem uma outra equação política em relação à agricultura, né? A França, a agricultura tem um simbolismo muito diferente. Daniel, o Itamaraty nisso. É nítido que se perdeu uma janela muito grande de oportunidade com o fim da presidência brasileira no Mercosul, com o fim da presidência espanhola na União Europeia. Agora os respectivos países estão muito menos engajados, num ritmo muito mais lento, com ênfase muito menor do que se vinha negociando no segundo semestre de 2023. Agora existe mais uma vez a expectativa de acelerar negociações, mas nenhum fato novo nas últimas semanas que permita algum tipo de otimismo para o acordo do Mercosul União Europeia. Caio, o cenário internacional está pressionando o agro de que maneira? Se a gente considerar a preocupação em conseguir ou não fechar um acordo com a União Europeia, tem importância isso para o agro e, particularmente, o preço das commodities? Eu acho que o ponto fundamental, dizendo claramente, de uma forma sintética, William, estou vendo esse filme, já vi esse filme tantas vezes. Alguns até podem ficar animados e dizer aqui no Brasil, não, veja bem, o ambiente está ruim lá, isso vai facilitar o Brasil, não, 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 vem onda de protecionismo maior, eu acho que vai piorar. Então, nós estamos indo para uma reunião ministerial no final de fevereiro, lá em Abu Dhabi, da OMC, em que Índia e União Europeia juntos estão tentando aumentar um suporte medonho, pressão medonha para aumentar subsídios, para ter subsídios em estoques, para que esses estoques possam ser colocados no mercado abaixo do preço de mercado. Ou seja, a gente vai lutando, o Brasil está casado no lado privado com os países do Sul, assim como estamos em reuniões com americanos e canadenses, para fazer frente a essa onda. Mas é uma onda muito forte, é uma onda muito grande. importante. Caio Carvalho, Luiz Carlos Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. Nosso muito obrigado pela sua disposição de participar da nossa roda. Boa noite para você, Caio. Boa noite a todos, um prazer.